Aí em dado momento, em especial com a atuação do Marcelo Freixo, começa a ser trago à tona essa situação. E aí a polícia militar na instituição de Estado vai falar, não, a gente não aceita isso. E começa a botar para fora os policiais que estivessem envolvidos com a milícia. Hoje o nosso estatuto diz que se você for pego fazendo parte de um grupo desse, você está sumariamente excluído. Não tem recurso, não tem nada, você vai ser expulso e acabou. Então hoje não existe mais essa facilidade do policial ser miliciano e estar no batalhão. Estar nativo, né? Estar nativo, porque a partir do momento em que ele é descoberto, ele é excluído. Existe uma investigação hoje? Existe, existe. Então o cara levanta a vida do cara toda para saber. Sim, a corredidoria tem atuado muito fortemente nisso. É claro que ainda existem policiais militares da ativa envolvidos com a milícia, mas num número bem menor. Bem menor. E não existe essa ideia de que o Estado favorece a milícia. Não. Como eu falei, os agentes do Estado que favorecem a milícia são os mesmos que vão favorecer o Comando Vermelho ou o Terceiro Comando em outras regiões. O corrupto é corrupto. Ele é corrupto por si só. Mas calma aí, só para concluir. Sim. E aí, o que acontece também? A milícia, ela, hoje, ela perdeu tanto a essência do que eram os grupos de extermínio lá atrás. Quando eu falo perdeu a essência, o pessoal pensa que eu estou sendo saudosista. Mas não. É só para perder o fundamento, né? Que muitos traficantes hoje compõem a milícia. Muitas milícias já vendem drogas nos seus territórios. Em alguns lugares, a milícia está começando a fazer alianças com o Terceiro Comando para lutar contra o Comando Vermelho. O que eles combatiam, hoje, eles apoiam. Sim. Tanto que esse miliciano que morreu agora, recentemente, esqueci o nome dele. O Eco. O Eco. O Eco era traficante do Terceiro Comando. O Eco nunca foi policial. O Eco era traficante do Terceiro Comando. E era um dos maiores chefes da milícia do Rio de Janeiro. Caramba. E aí, para não ter problema com a polícia, ele andava com uma farda de capitão. Ele vestia uma farda de capitão da polícia para andar. Aí, quando ele era abordado, não, eu sou capitão da polícia. E aí, o cara está vestido de policial. Tem um monte de gente de fuzil com ele. É policial. Todo mundo fardado? Todo mundo fardado. E é isso que vai gerando essa confusão. Mas a viatura descaracterizada? É, viatura descaracterizada. Eles chamavam de viatura descaracterizada, um carro qualquer. E aí, conseguiam se passar por policiais. E as pessoas ainda têm essa visão de que, ah, a milícia é apoiada pelo Estado pelo seguinte, a milícia evita trocar tiro com o Estado. Evita trocar tiro com a polícia. Por quê? Porque ela sabe que a gente não perde. O que eu quero dizer com a gente não perde, o policial não perde? É o seguinte, a polícia foi lá, foi uma viatura com dois. Aí trocou tiro, não deu. Aí ele vai sair e vai voltar com o GAT, que é o grupamento de ações táticas do batalhão. Aí vai entrar lá, não deu. Ah, volta o GAT com o blindado. Ah, não deu. Volta o GAT com o blindado, volta com o BOP, volta com o choque, volta com a Core. Então a polícia vai sempre fazer mais força. O Estado vai sempre fazer mais força. E a milícia, por terem seus quadros ex-policiais militares que foram expulsos, eles têm essa consciência. Então eles falam, rapaziada, olha só, não vale a pena trocar tiro com a polícia que a gente vai se ferrar. Até porque o intuito dele é ganhar dinheiro, não é fazer guerra.